Já fazia um tempo Para ser infiel Ontem eu tava vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar E não me ama Depois de doze horas você some E salva o meu contato com outros nomes Assim mande suspeitas pra ninguém desconfiar Meu parceiro Diego Antena está curtindo esse som Missão Carvalho Ao vivo pra você Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva o meu contato com outros nomes Assim mande suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva o meu contato com outros nomes Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Meu parceiro Diego Antena está curtindo esse som Mizan Carvalho Ao vivo pra você Tchau 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 Tchau.